Vamos buildar a Xangá. Lembrando que isso daqui é uma build padrão e conforme a partida você precisa e deve modificar os itens pra se sair bem. A nossa build começa com Sapatos do Foco, dando poder, mana, redução de intervalo e movimento. Um bom item de estoque de poder pra Xangá é o livro de Toth, dando mana, MP por 5 segundos, poder, estocando mana e transformando 3% da sua mana máxima em poder. Pra aumentar ainda mais a redução de intervalo, a gente vai utilizar o peitoral da coragem, dando mana, proteção física, MP por 5 segundos e a redução de intervalo em 20%. Nessa altura você tem 3 itens muito importantes pra Xangá. A bota que vai dar poder, redução de intervalo e mana. O livro que vai fazer com que a sua mana seja potencializada em poder. E o peitoral da coragem que vai aumentar ainda 20% de redução de intervalo, assim completando 30% de redução de intervalo para utilizar as habilidades mais vezes. Outro item muito bom é a gema do isolamento que vai te dar poder, vai te dar vida, redução de controle e ainda quando você atingir um inimigo com habilidade, vai causar lentidão. E se você quiser ajudar o seu time além de curar, você pode utilizar a coroa de lótus, que vai te dar poder, proteção física, MP por 5 segundos e ao curar um aliado ou se curar também, você vai ganhar proteções físicas e mágicas. E pra fechar nossa build, vamos utilizar a pedra do vazio, que vai te dar poder, proteção mágica e vai tirar a proteção mágica dos adversários num raio de 55 unidades. Bom galera, essa foi a minha build padrão da Chang'e, se você gostaria de ver outras builds aqui, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!